Meu nome é Reis de Lene, eu moro aqui no bairro Celatiel já tem muitos anos já. Eu gostaria de fazer um apelo aí ao prefeito de Caratinga, as autoridades competentes aí que ficam por trás disso, para vir dar uma olhada para a gente aqui sobre a escada que tem acesso aqui perto da Praça Estação, que dá acesso à rua Inácio Novaes Fonseca. E essa escada aqui, ela é um atalho para a gente que mora aqui, às vezes a pessoa vai levar a criança para a escola, e eu vim fazer esse apelo diante da sociedade também, pedir esse apelo porque várias pessoas têm acesso à escada aqui. E aqui está com muito mato, está um matagal aqui, tem uns lotes aqui do lado, a escada está toda quebrada, tem um muro que dá acesso, que começa lá na outra rua de baixo, dá acesso aqui em cima, ela está toda quebrada, é perigoso qualquer hora, esse muro desabar em cima de alguém aí, até tirar a vida dessa pessoa. Então, assim, eu peço um apelo para a sociedade aqui, que faça algo para a gente aqui no bairro aqui. E é perigoso também, como está cheio de mato, é perigoso escorpião, cobra. E a gente, às vezes, até fica com medo de estar passando aqui na escada, porque fica com medo, tem medo de ser assaltado nessa escada. Então, eu venho fazer esse apelo aqui, que vocês possam fazer algo aqui para nós aqui no bairro Salatiel.